Quem será o novo presidente do Brasil? Lula ou Bolsonaro? E os novos governadores? Você vai saber primeiro e melhor na Brasil Central. Uma cobertura jamais vista no país. Mais de cento e cinquenta profissionais. E na hora da apuração, Paulo Berengues, Rafael Vasconcelos, Danúbio Remy e Diogo Crozara vão comandar a transmissão até o último voto. Dia trinta de outubro é o dia do voto. É o dia da Brasil Central.